Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? Imagina só uma pessoa tirar a vida de um filho seu, de um jovem com tanta vida pela frente. Pelo amor de Deus, gente, é muito revoltante isso. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora são 7 horas e 29 minutos, a gente vai ao vivo pra Nápoles conversar com o Gabriel Almeida, que está com a família, vai acompanhar tudo. Gabriel, a gente acabou de ver a reportagem, a gente se emociona com esse caso. Eu fico imaginando a ansiedade da família pra conclusão desse júri, né? Exatamente, Manu, são 10 anos de angústia, de tristeza, aguardando que algo pudesse ser feito pra que, então, justiça acontecesse nesse caso. Os desdobramentos do caso Jean continuam acontecendo na manhã desta terça-feira, a partir das 8h30, aqui no Fórum da cidade de Anápolis. Acontece, então, o julgamento do principal suspeito desse caso e acusado da morte de Jean Paiva, Paulo Victor Souza Gomes, ele que, então, teria dado um golpe de canivete no Jean e tirado a vida desse jovem. Nós estamos aqui com os familiares, muita gente reunida aqui nesse momento na porta do Fórum, em Anápolis, e nesse momento nós estamos aqui com a família, com a prima, com a irmã, com o pai e também com a mãe do Jean. Eu queria começar falando aqui com o pai dele, que é o José, já faz 10 anos que tudo isso aconteceu. Como é que está o coração do senhor agora, chegando já a hora desse julgamento acontecer? Doído, o coração doído, sofrido. 10 anos de espera há muito tempo. É muito sofrimento pra família. Esperar 10 anos pra que isso viesse a julgamento, esse júri chegasse aqui hoje e acontecer. 10 anos de espera, a família sofre, a falta do Jean é muito grande pra família. E o que nós esperamos aqui é que haja justiça, né? Até mesmo porque esse assassino matou meu filho na covardia. Na covardia. Ele fala que usou um canivete pra se defender, mas, na verdade, esse canivete, eu considero como um punhal disfarçado de canivete, certo? E ele tinha conhecimento de anatomia, ele era um veterinário, e ele atacou meu filho pra matar mesmo. Não foi pra se defender, não. Se ele quisesse se defender, ele tinha atacado meu filho no braço, num outro local, no corpo, não no coração. Ele foi pra matar mesmo. Então, eu não conformo com essa questão dele alegar legítima defesa. E realmente foi um crime fútil, banal, e eu espero que ele seja condenado devidamente, de acordo com a lei. Esse é o que eu espero da justiça. Tá aqui também, Manu, a irmã do Jean. Como é que é pra você, que convivia com o Jean, que trabalhava, inclusive, com ele, pra chegar aqui hoje, nesse momento, tá chegando a hora desse julgamento acontecer. Vocês ainda têm algum medo, algum receio de algo? Que algo ainda aconteça antes desse julgamento? Bom, até chegar aqui foi muito sofrimento, viu? Dez anos de muito choro, muita lamentação, muito doloroso dos meus pais. A gente espera muito que isso aconteça hoje. E nós estamos aqui prontos pra que, se acaso não vier a acontecer, estamos novamente dispostos a fazer tudo que for possível. Muito tempo, né? Muitos anos, né? Dez anos de muito sofrimento, né? A mãe dele tá aqui também, ela tá um pouco, inclusive, emocionada. Manu, queria que a senhora pudesse dizer pra gente, se for possível, claro, respeitando aqui todo esse momento, como é que tá o coração da senhora agora? Muito doído. Eu espero que seja feita a justiça. Amenizar um pouco também a dor. São dez anos, o senhor disse que não aceita essa alegação de legítima defesa, né, seu José? Não, porque esse cidadão chegou lá, ele nem fazia parte da turma, era uma festa dos estudantes de odontologia, ele era um dos convidados. Sendo ele convidado, ele teria que chegar na festa zelando das pessoas. Ele chegou atacando as pessoas, ameaçando com uma arma, e meu filho, por ser um dos organizadores do evento, foi lá, foi chamado pelos colegas pra conversar com ele, pra não fazer aquilo, entendeu? E ele já partiu pra cima do meu filho. Então, eu vejo que ele foi lá com intenção mesmo de ferir alguém, de matar alguém, ele era mal intencionado. E, no entanto, foi armado. Numa festa, num evento, num almoço, né, de estudante, que tinha vários acadêmicos, alguns professores, uma pessoa precisa ir armado, não justifica ainda chegar ameaçando as pessoas. E se ele quisesse se defender, eu já falei aqui, ele teria furado, faqueado, esfaqueado meu filho, numa outra região do corpo, não no coração. Ele foi pra matar mesmo, ele queria matar meu filho. Seu filho hoje teria 31 anos, como é que o senhor imagina que ele estaria agora? Já estaria muito bem, né, já formado. Ele já tinha até, a sala dele eu já tinha montado, a sala dele estava pronta, eu também sou dentista, a minha filha... Seguia a mesma profissão, senhor? Seguia a mesma profissão, era um projeto da nossa família, que esse assassino destruiu. Ele estaria muito bem, ele já estaria casado, porque ele tinha um projeto de vida, já teria me dado alguns netinhos, com certeza. E quando o senhor pensa nisso, o coração chega a dói? Dói muito, é muito sofrimento. Eu espero que haja justiça. Se a senhora pudesse deixar agora uma mensagem, pudesse ter uma última oportunidade de falar com o Jean, o que a senhora gostaria de dizer pra ele? Como eu te amo, Jean, você me faz muita falta, meu filho. Espero que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. E que ele pague pelo crime que ele fez, né? Que ele pague por isso. Por tudo que ele está fazendo a gente passar. Manu, a família está realmente aqui emocionada. Muitos familiares por aqui, o pessoal se reuniu, trouxe cartazes. Esses cartazes aqui estão pedindo justiça, né, pela morte do Jean Paiva. Inclusive, esse aqui, olha, diz exatamente o seguinte. Quem mata não sabe a dor da saudade. Queremos justiça. Jean Paiva, ele tinha apenas 21 anos de idade. Estava, então, na organização dessa festa universitária aqui na cidade de Anápolis. Estava no oitavo período do curso de odontologia e iria se formar pra trabalhar com uma família. O pai mesmo disse que era um projeto da família, né? Eles têm uma clínica na cidade de Itapaci e lá ele iria trabalhar com a família, iria atuar nessa profissão de dentista. A irmã também é dentista, o pai é dentista. Então, era um projeto de família que foi totalmente destruído aí por esse homem, o principal suspeito, Paulo Victor Souza Gomes, que vai sentar agora no Banco dos Réus a partir das 8h30 da manhã aqui no Fórum da cidade de Anápolis. E, claro, a gente segue acompanhando e a qualquer momento, Manu, eu posso voltar a te chamar aí caso a gente tenha alguma novidade por aqui. De nada, Gabriel, a gente vai continuar acompanhando tudo. Sim, você pode nos chamar. Essa notícia tem prioridade hoje aqui em toda a programação da Record TV Goiás e nós também estamos ansiosos pra saber qual vai ser o resultado final desse julgamento, né? Pra saber se, de fato, este criminoso vai pagar pelo crime que cometeu. Obrigada, Gabriel, pela participação e obrigada a toda a família que a gente sabe que num momento de dor como esse, né? Mesmo assim, atendeu ao nosso convite e estava aqui falando conosco.